Primeiro, agradecer aqui à TV Cidade a presença, a cobertura desse momento importante para Teresópolis, que é o lançamento do projeto social Gol do Brasil. Um projeto que, junto ao deputado Hugo Leal, nós estamos trabalhando há um ano e meio para que isso acontecesse. E é um projeto que é mais do que esporte. A gente está falando de educação, de cidadania, da disciplina, de levar valores importantes para as nossas crianças. E hoje aqui, começando no Clube do Vars, um clube que tem 105 anos, aqui eu agradeço ao presidente, toda a diretoria, todos os funcionários do clube por nos emprestar, nos receber com muito amor, com muito carinho e acolher esse projeto CBF Social. Hoje temos aqui meninas e meninos participando do projeto social Gol do Brasil, que nessa primeira etapa vai contemplar 50 crianças e nosso desejo é chegar até 250 crianças. É o primeiro núcleo do estado do Rio de Janeiro, a quem eu quero agradecer aqui ao secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que nos recebeu muito bem na sede da CBF do Rio de Janeiro, ao Dino, que é o diretor de patrimônio, ao Bruno, que veio aqui representando a CBF, ao Paolo, que é o diretor lá da CBF aqui de Teresópolis, o centro de treinamento. Todas essas pessoas abraçaram Teresópolis, viram que a CBF, que estava aqui já há mais de 30 anos, poderia contribuir, compartilhar um pouco mais e dar oportunidade para crianças que não teriam esse mesmo acesso, essa mesma abertura. São crianças que são alunos da nossa rede municipal de educação, crianças que têm ali o número de NIS, que são referendadas em programas sociais. Então, quer dizer, crianças que precisavam desse carinho, precisavam desse abraço. E não para por aí não, TV Cidade. Nós vamos agora, em breve, passar para o segundo estágio. Depois de inaugurar esse primeiro projeto, que é o projeto CBF Social, um projeto maravilhoso junto às nossas crianças, nós estamos construindo um acesso para fazer a visitação do centro de treinamento da CBF. É um desejo lá da CBF do Rio de Janeiro. Espero que o nosso presidente da CBF, o Rogério Caboclo, entenda a importância disso, porque as pessoas, quando falam de Teresópolis, falam da CBF. E quando elas estão aqui na nossa cidade, elas querem visitar a CBF. Isso, com certeza, vai agregar muito no turismo da cidade. É um aparelho de visitação. Queremos fazer uma coisa responsável, sem invadir o centro de treinamento, porque a gente sabe que ali existem os profissionais, existem os técnicos. Eles estão ali trabalhando, mas é importante abrir esse espaço para os teresopolitanos e todos os visitantes da cidade. E, com isso, nós sabemos que a CBF tem uma importância muito grande para a Teresópolis, porque quando a seleção brasileira está em Teresópolis, Teresópolis vai para o mundo. Então, nós agradecemos de coração essa grande parceria entre CBF, deputado Hugo Leal, Prefeitura de Teresópolis. E eu tenho certeza que essas crianças estão passando por algo incrível em suas vidas. E isso pode representar sonhos realizados, avanços. Elas podem alcançar lugares que elas nunca sonharam, através desse acolhimento do CBF social. E a gente viu a emoção ali da Erika Marra, de todos, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Acabou que em janeiro terá, vamos dizer, nova secretária? É isso. Eu acho que é muito importante na vida profissional, no trabalho, reconhecer as pessoas que fizeram diferença. E a Secretaria de Esportes de Teresópolis, nesse ano de 2019, fez muita diferença. Nós tínhamos ali em torno de 15 modalidades, hoje já passaram de 30 modalidades. Eram 1.500 jovens e adultos referendados nas nossas atividades de esporte. Já passamos de 3.500 pessoas atendidas de forma gratuita em diversas modalidades. E esse é o esporte, esse é o trabalho que a Secretaria de Esporte realizou em 2019. Então, nada mais justo do que reconhecer um trabalho, um trabalho liderado pela Erika Marra, pela Giovanna, que é o braço direito ali. E estamos aqui anunciando com muito carinho, com muito orgulho e referendando um trabalho que foi brilhantemente realizado em 2019. Erika Marra assume, a partir de janeiro, a Secretaria de Esporte. Será nossa secretária de esporte, até então ela era subsecretária. E a Giovanna assume ali a subsecretaria. Para a gente é um orgulho poder contar com essas duas guerreiras, pessoas que amam verdadeiramente Teresópolis, que amam o esporte e que estão fazendo um trabalho brilhante à frente da secretaria. Desejo mais sucesso ainda a esse corpo de trabalho incrível. Aqui eu quero agradecer todos os servidores do esporte, todas as pessoas que fazem o esporte Teresópolis acontecer. E estamos preparando o ano de 2020 com mais força. Arrumamos a casa, colocamos os salários em dia, limpamos o nome da cidade e está na hora agora de começar a investir de forma inteligente nas secretarias que promovem o bem-estar social, que promovem o esporte, que promovem o acolhimento social das pessoas que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto